Sebrae e você Quando a administradora de empresas, Carol Torres, saiu do emprego, resolveu abrir um negócio junto com o marido. Há dois meses, eles montaram este pet shop em Boa Viagem. Desde o início, ela se preocupou em atender às expectativas dos clientes. Desde a ideia que nós tivemos, nós procuramos o Sebrae, os consultores do Sebrae, para acompanhar a nossa ideia. Teve todo o planejamento, toda a pesquisa de mercado, para conhecer nosso concorrente, os nossos produtos, nosso público-alvo. E aí resolvemos atuar nessa área. O horário de abertura do pet shop foi outro detalhe observado pela administradora. O dono do cão vai para o trabalho, às 8 horas não tem como ele passar aqui para deixar. Então, teve algumas adaptações e flexibilidades. O horário resolvemos abrir mais cedo, porque ele vai aqui do lado, está indo para o trabalho, vê que já está aberto, aí deixa o animalzinho. Temos também o serviço de taxidog. Ele não tem como vir buscar ou não tem como levar o cliente. Nós fazemos esse serviço e só é acrescido uma taxazinha. Além dos serviços de banho e tosa, o pet shop dispõe de rações, biscoitos, produtos de higiene e acessórios para os cães. Em média, cinco cachorrinhos são atendidos por dia. Para a analista de orientação empresarial do Sebrae, os cuidados de Carol têm fundamento. Segundo Conceição Moraes, conhecer o cliente deve ser sempre o foco principal do empresário. Mas é uma construção de um relacionamento, é mais do que fidelizar clientes. E isso você vai perdurar a captação de clientes, vai superar a expectativa deles e eles naturalmente vão estar fazendo a propaganda boca a boca para outras pessoas virem à tua empresa, porque sabe que você trata ele como pessoa e que entende como ele consome aquele produto, aquele serviço. E aí você vai saber qual o melhor canal de comunicação que você vai atingir, qual a melhor forma que você vai estar fazendo a sua divulgação, que tipo de ação promocional você vai estar realizando, porque aí você vai estar indo direto ao ponto.